Bom gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês um pack de personalizações amarelo, ok? Sistema que eu estou usando aqui Links na descrição do vídeo, ok? Para estar baixando o pack Ele vai vir zipado, você vai extrair, vai abrir a pastinha Nove itens na pastinha, ok? O primeiro item é consoles auto-instaláveis Muito fácil de instalar Para quem tiver alguma dúvida Eu vou estar mostrando agora para vocês Você vai escolher o cursor que você quer Vai abrir a pastinha E dentro de cada cursor tem uma config, ok? Você vai localizar a config Vai clicar com o botão direito E vai vir instalar Depois fazer isso, iniciar, panel de controle Procura a opção mouse Ponteiro E procura seu mouse aqui O cursor que você instalou, que ele vai estar aqui, ok? Vai selecionar, vai dar um aplicar E dar um ok Segundo item do pack É itens netshoes, ok? Mas esses ícones aqui Servem também para rocket dock e object dock, ok? São ícones em formato PNG Esse que eu estou utilizando aqui Terceiro item é o icon pack, ok? O skin que eu estou utilizando aqui do icon pack Amarelo, ok? Esse aqui, ó Que é o Nordega Vou estar postando aí para vocês Para instalar também, muito simples Isso aqui é manual Vai copiar o skin Vai iniciar documentos Procura a pasta start dock Icon pack engine Vai colar aqui, ó Depois que colar aqui Só é abrir o icon pack Selecionar o Nordega E aplicar Temos aqui também um pack de Orbits, ok? Que eu achei que combinava com o tema Qualquer dúvida sobre a instalação dos Orbits Eu tenho uma aula aí completa no YouTube, ok? As tutoriais 2012 aí no meu canal Vai entrar lá e vai tirar suas dúvidas Temos skin Remainting, ok? Que são esses que eu estou utilizando aqui, ó De informação de HD Google pesquisa Desligar Reiniciar PC Relógio aqui, ok? Todos esses skins aqui Eu vou estar postando aqui Na pasta do Remainting, ok? Copy edit 2 E o relógio que é esse aqui Eu vou estar postando separadamente Que ele é automático Só você clicar aqui Que ele vai estar lá E Esses outros skins aqui Que faz parte de um pack Que é Manual, ok? Tá ensinando aí a vocês A instalar tudo logo Então tá aqui a pasta do Dos skins Remainting, ok? Vai copiar Aqui no caso Essa aqui que eu estou copiando É que você vai instalar manual Você vai copiar a pasta Iniciar Documentos Vai procurar a pasta do Remainting Vai entrar na pasta skin E vai colar aqui, ó Tá aqui, ó Remainting skin Copy edit 2 Aqui o O cooker Que é o relógio Você vai entrar E vai clicar aqui, ó Pra instalar no ícone do Remainting Aí vai instalar automaticamente Depois que instalar os dois Eu também vou estar deixando aqui Pra vocês, é O instalador do Remainting, ok? Setup Pra quem não tiver Só instalar aí E aplicar os skins, ok? Depois aplicar os skins Você vai vir aqui, ó Na barrinha aqui Vou abrir o Remainting Vai dar um atualizar tudo Se não aparecer a lista toda aqui Tem um ilustro Que já vem com ele, ok? É o skin padrão Tem o Remainting skin copy edit 2 Que no caso foi o que eu postei E tem o cooker, ok? Que é o relógio aqui Pra instalar qualquer um é simples Vai entrar na pastinha do Skin copy edit 2 Que foi a que eu postei Vai abrir, ó E dentro dessa pastinha Vai ter relógio, calendário As informações todas aqui Pra instalar Você vai escolher Por exemplo, isso aqui Radar Cooper E dentro da pastinha Vai ter duas configs aqui, ó Pode ter duas Pode ter uma Dependendo do skin, ok? Tem duas configs aqui Porque é Um de 12 horas E um de 24 horas Então vai vir na config E vai vir em carregar Pode clicar em carregar Já vai abrir a config, ok? Vocês podem ver aí Pra remover a config É só clicar com o botão direito E vir em desligar a skin, ok? Escolher outra aqui Pra mostrar pra vocês Aqui o cookie que vem com Com esse skin aqui, ó Tá aqui Mas eu não gostei dele Por isso que eu postei O outro skin aqui de relógio, ok? Vou remover aqui Tá aqui, ó Cucle Só entrar Tem o black O blank O grey E o red Ok? São quatro cores diferentes Aqui pra você estar Selecionando Ó Vou carregar aqui, ó Pode ver que isso aqui é o vermelho Já mudou já, ok? Então você vai escolher E aplicar Qualquer dúvida Deixa o comentário aí Me adicionando no MSN Que eu vou estar postando aí No final da videoaula, ok? Deixar aqui Tem o tema, né? Que eu vou estar deixando Full glass aí também E aqui o tema Pra instalar Todo mundo sabe Copia a pasta do tema Vai iniciar Computador Descolocar o C Windows Vai na pasta Resource Na pasta Temes E vai colar o tema aqui, ok? Depois que fizer isso Vai clicar com o botão direito Na área de trabalho Personalizar E Ir lá em temas instalados E Aplicar o tema, ok? Todo mundo sabe isso Eu não vou estar perdendo tempo Depois que aplicar o tema Só vai vir full glass aqui, ó E Aplicar aqui a pasta O fundo das pastas Vão ficar tudo transparente Tem aqui temas Pra winrar, ok? Deixei alguns aqui Que eu Achei que combinavam Pra instalar também É muito simples Vai clicar no arquivo Hack, ok? Ponto temem Vai clicar Ele vai perguntar Se você deseja instalar mesmo Você dá um sim Dá um ok Aí vai lá Ó Abre winrar Aí vem opções Temas E aqui vai estar Todos os temas instalados, ok? Só é Clicar aqui Que ele vai aplicar Tem os help papers, ok? Os papel de parede Que eu achei Que combinavam também Os que eu achei legais aqui E Alguns também Que eu editei Ok? Então só é Aplicar aí Quem não gostar dos papéis de parede Só está dando uma pesquisadinha Rápida aí na internet Que vai achar mais E O último item É o Xion Skin, ok? Que é esse skin aqui Amarelo Que eu estou usando Do Xion Para quem não tiver o Xion Para quem não tiver o Xion ainda Só é estar me pedindo aí Pelo comentário Que eu até Baixando rápido aí No BaixaQ Ou em outro site Então depois que instalar o Xion Vem aqui Clica no skin Ele vai perguntar Se você deseja instalar E você instala E Ele já vai ficar assim Amarelo Ok? Então é isso gente Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Deixe um comentário aí No vídeo Ou me adiciona aí No MSN Deixa eu pegar o A porra do bloco de nota Aqui Que eu esqueci de colocar Cadê? 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 Tá aqui Adiciona aí no MSN Arrestraça1010 Arroba Roda de mil Ponto com Ok? Contando com a ajuda De vocês aí Para comentar No vídeo Voltar no vídeo aí Ok? Por favor Para dar uma ajudinha Aí a mim E se inscrevam Na minha página Que eu vou estar sempre Postando vídeos Novos aí Para vocês E atendendo O pedido da galera Falou Então é isso aí E até a próxima Vídeo aula Valeu